Bele e Belinha, onde mora, o que como, o que faz da vida? Who is Bele e Belinha? Olá galera, beleza? Eu sou o Cleve Dermas, esse é mais um Mundo Paralelo E primeiramente eu quero muito agradecer vocês que vocês elogiaram muito o último vídeo com um fundo verde Muito obrigado ali nos comentários, fiquei bem feliz E vocês pediram pra eu trazer mais coisa aqui de notícia e tudo mais E gente, Bele e Belinha está acontecendo, né? E daí, a Bele e Belinha surgiu como meme e ninguém sabe de onde ela veio Todo mundo só sabe que ela come miojo com corote todo dia E a gente veio aqui trazer a verdadeira história de Bele e Belinha E a gente fez toda uma pesquisa pra gente desvendar o que tem por trás dela, tá bom? Bele e Belinha, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo para você Vamos marcar de fazer esse feat acontecer, mas vamos lá Inclusive a gente viu a Bele e Belinha, né? Sim, a gente viu ela no dia desse, ela sempre vai numa festa que a gente vai de vez em quando também Mas eu acho que ela vai toda... toda quinta-feira ela tá naquela festa E o nome de Bele e Belinha, para quem não sabe, é Isabelle Souza E ela morava em Formiga, Minas Gerais Mas será que ela é mineira? Ela nasceu em Minas? Eu também sou mineiro, para quem não sabe, eu sou mineiro Eu nasci em Minas, cresci no interior do Rio e é isso E agora eu estou em São Paulo, eu sou garoto do Sudeste, passei por todos os estados Ela morava com a avó em Formiga, Minas Gerais Mas se mudou para São Paulo com a sua mãe Ela também já contou que ajudava a sua mãe numa loja no Braz E logo depois ela entrou pro telemarketing Gente, telemarketing é a profissão de São Paulo, né? Todo mundo que eu conheço São Paulo já trabalhou com telemarketing Todo jovem tem que passar por telemarketing Tem essa fase do telemarketing Mas contudo, Beli Belinha largou porque veio aí a carreira de digital influencer, né? Ela conseguiu conciliar esse estilo de vida da Rainha da Liberdade com a carreira de influencer E agora ela vive da internet Enfim, gente, para quem não sabe, Beli Belinha acabou viralizando muito com alguns vídeos recentemente Porque ela é nega e girl E ela é considerada a Rainha da Liberdade O primeiro vídeo dela que viralizou foi o vídeo dela benjando uma galera Benjando uma 70 pessoas na festa Aqui Eu sou a Beli Belinha e hoje eu não sabe mais de 4 pessoas Agora ficou só o pereirinho Ela é... Ela pegou 72 pessoas na liberdade Ela deve pegado todo mundo Na época a discursão de escola era assim, não vou pegar 72? Ei, Letícia, vamos começar Vamos começar Meu nome é Rico e acho que eu sou a 50% da pessoa que eu tomo coisa e não sei se Olha só minha calma E eu acho que ela fica com uma pessoa Vai ser eu E digo mais, eu abro mesmo Você sabe que eu abro mesmo E gostei da Beli Belinha, assim, tem que ser E daí já veio o abro mesmo Porque o abro mesmo também é outro meme Abro mesmo E esse foi um dos primeiros vídeos porque a galera ficou muito chocada com ela pegando 72 pessoas E de fato é algo pra se chocar Assim, não digo que uma gay que vai em festa eletrônica em São Paulo não faça isso também Mas, houve um choque ali Porque não é uma coisa muito normal de ser vista, de ser comentada Mas se engana quem acha que a Beli Belinha começou com esse vídeo Porque a Beli Belinha é youtuber Ela começou a carreira em 2019 e se transformou em girl no youtube Oi gente, tudo bom? Mano, a Beli Belinha é a Mônica Ela desmontada De laços, já viu Mônica? É igualzinha No vídeo de hoje eu vou me transformar Em uma e-girl, gente Sim, eu vou me transformar em uma e-girl E eu vou fazer os três astérix, se vocês quiserem O e-girl, o soft e o visco Se vocês quiserem eu vou gravar todo, entendeu? E hoje o primeiro astérix vai ser o e-girl, entendeu? Pode descobrir a sua personalidade Ela tava, ela tava ali ainda Falando o que eu vou ser Mas, gente, assim, todo adolescente passa por isso também, né? Essa fase de achar que é tudo Eu fui restart, fui emo Aí eu queria ir pro cemitério Viz tudo Vou ajeitar a câmera e vou prender meu cabelo Pra mim começar o vídeo Porque senão vai manchar todo o meu cabelo Vai ficar tudo bem Vai morrer, sujar de maquiagem Mas, bom, vamos começar Véio, parece a doada A doada da Shopee Teve que antes ela se importava, né? Porque se sujava Então, a dela é melhor adotada Exatamente É porque elas já não gostavam de tomar banho E daí, ó Se eu sujava, eu tenho que tomar banho Mas, gente, já explicando É porque eu sei que tem uma galera aqui Que é mais velha Que não entende nada dos memes E-girl é basicamente esse estilo da Belly Bellinha É uma coisa meio cabelo colorido É meio gótico Só que não é emo Não chega a ser triste Não chega a ser triste É uma coisa mais estilosa É o novo emo É o emo 2.0 Só que, assim, eles têm todo um mito em cima deles Que eles não tomam banho Por isso que a galera zoa muito Gente, a Belly Bellinha lá atrás Com a Kéfera Ela era a Kelover Velho Eu era muito Kelover Deve estar se identificando com a história de Belly Bellinha Velho, estou Estou Minha história está muito parecida com a da Belly Mano, a menina lá atrás O olho dela quase pulando para fora Acho que ela deve ter mais ou menos Na nossa idade, assim, né? Deve Então eu vou pensar De idade Porque eu não era tão novo, assim, na época da Kéfera Essa daí deve ser, tipo, o auge, né? Tipo, 2015 Aí ela tem uma cara aqui De 12 a 13 Então já passou um tempo, né? Ela deve ter uns 20, 21 Eu chuto por aí E daí a Belly Bellinha também Por ela sempre ir nesse rolê da liberdade Ela meio que popularizou bastante Por exemplo, eu, Kleber, não sabia que existia esse rolê da liberdade E aí depois do vídeo dela Começou a popularizar muito E ela meio que se denominou a rainha da liberdade Porque agora todo mundo vai lá ver ela Todo mundo conhece ela E ela virou um meme, de fato E aí depois disso Ela fez um vídeo Meio que fazendo uma brincadeira Sobre onde está o banheiro dos não-binares Cadê o banheiro dos não-binares? E daí começou toda uma polêmica em cima disso A Belly Bellinha já foi cancelada, né? Então Tem vários rolês com a Belly Bellinha Por quê? Ao mesmo tempo que ela leva o lançador e tal Ela é meio foda-se assim Foda-se todo mundo E daí tem uma galera Que leva isso na zoeira Tipo assim, do meme Eu já vi até pessoas não-binares Reproduzindo esse meme Mas também tem um outro nicho Que fala que é uma coisa super errada Porque... Querendo ou não Ela meio que fala uma forma de deboche, sabe? É um assunto sério Assim, que tem uma galera Que, enfim Está lutando por essa causa Então tem esses dois lados Assim, da moeda E além desses memes Como o hábito mesmo Banheiro dos não-binares Blá, blá, blá Belly Bellinha começou a falar Sobre a dieta dela Que é uma dieta, gente Que assim Que a gente deveria usar como exemplo De verdade Para todo mundo morrer logo E acabar com o planeta Pelo menos a floresta Vai continuar viva E a gente não vai acabar com os bichos Porque olha isso O Belly Bellinha é coroteira E fuma Cigarro Muitos Vamos jantar? Hoje minha jantinha Vai ser meu bom miojo Com o colote Então agora Vai ser minha receitinha de janta Pegar o bom corote azul Para não ser o que vai melhor Ó a glória Pegar o bom miojo Glória Agora esperar ferver, né? Será que tia? A gente vai ter que aumentar esse foco Porque assim Tô com fome Mas não tá indo Vamos, amor Gente, olha que delícia Que delícia Que saboroso Se você comer um desses Porque eu sim Hum Jantinha tá ficando pronta Acho que já Agora eu vou colocar o bom Então Não me arrepender disso Mas eu pensei sinceramente Em fazer um vídeo testando Vai Pra ver se é bom Comenta aqui debaixo O que vocês acham Me segue lá no tiktok Procura lá Que eu vou fazer Para experimentar essa receita Talvez eu morra semana que vem Então aproveite Que esse pode ser o último vídeo do canal Ah, ela comeu não É, porque ela botou Já fez o marx dela Pra levar pro Instagram, né? Mas enfim Se vocês querem Que eu faça a receita Comenta aqui debaixo E vai lá no meu tiktok também Que eu vou fazer lá E daí Também tem uma treta Que a BelyBelinha tem uma treta Ai, gente É porque existe o universo Da BelyBelinha Porque, tipo assim Ela tem uma treta com um garoto lá Que chama Tcha Charles Chardi Chardi E aí esse garoto xingou ela E aí ela falou E bateu no homem BelyBelinha, BelyBelinha Bota o meu vídeo com você, BelyBelinha Salve galera Aqui quem você fala É o Chardi Lá Paga E eu tô aqui com a minha amiga BelyBelinha BelyBelinha Eu não sou Já que na Liberdade Você me aprenda, né? É isso aí Só te dar um recado Eu queria que você tomasse No meio do seu c**o A porta Pra não aguentar do c**o Muito obrigado Mas assim Obviamente Porque como ela tá engajando Ele foi lá Foi raipar em cima, né? E aí a BelyBelinha Foi tomar O machista Vem cá E ela bateu no garoto Gente, o tanto de gente Adolescente É um problema Mas assim Assim Eu tenho um caso De amor e ódio Com BelyBelinha Porque eu entendo Que ela faz muita merda Por exemplo Esse vídeo Eu entendo Que é super desnecessário Ela ter batido Só que eu entendo Que vai pra raipar Só que Eu tô pensando Se tivesse o Tik Tok Na época Eu era adolescente Nossa Eu teria feito tanta merda Já tinha um YouTube Já teve merda minha Então imagina antes, sabe? Então se tivesse gravado Tudo que eu fiz Na minha adolescência Não ia prestar Então assim É um problema Só que assim Eu acho que a BelyBelinha Ela é mais velha Só que também tem muito Aquele rolê Tipo assim A pessoa de 20 anos Só anda com adolescente E acaba Enfim Eu acho que pode um pouco disso Tipo, há muitos Tik Tokers Que fazem conteúdo de novo Sim, sim, sim Mas eu entendo Porque tipo assim Quando você trabalha com a internet Você tem que entender O que tá bom, mano Eu falo Suponho, eu tenho 25 anos Sei tudo que tá alto Assim, escuto K-pop Por que querendo ou não O seu trabalho é entretenimento Então você tem que meio que saber O que tá acontecendo Pra poder, enfim Saber comunicar com as pessoas, sabe? Mas enfim Depois disso Luísa Souza convidou BelyBelinha Para participar Do clipe dela E ela participou Do Cachorrinhas Ela aparece lá Lá no fundo e tal Cadê o banheiro Dos não binários Porque eu abro mesmo Gente, eu e a maioral Né, mô? Ai, amor Tudo pra mim Enfim Ai, ela virou padrão Mas enfim, gente Espero que vocês gostaram Do vídeo de hoje Os últimos vídeos que estão no canal Estão aqui do lado, tá bom? E é isso, gente Beijo Fui